Nas ruas, Sograu, gravando no Youtube Aperte o sininho, compartilha e curte Há um estilo de vida, uma nova cultura Sograu, Sograu, nas ruas, classe alta média, periferia Por onde passa, o barulho arrepia Vítima e poesia, filosofia de vida Sograu, Sograu, na diagonal Sograu, Sograu, na rua do grau Sograu, Sograu, na diagonal Sograu, Sograu, na rua do grau ladies and Shin Megu sogra sogra sogra